Fala tu Chico, João do Vanderlei, de Recife, boa madrugada, eu tô aqui em trabalho, viu? Chico, sobre essa questão de locação de motos, carros, né, imóveis, ah, ok, se você vai passar um, dois meses, três meses com um carro, aluga, mas se esse carro faz parte do teu cotidiano, na minha humilde opinião, você tem que adquirir o bem, o bem tangível, sim, tem que ter, por quê? Porque, ah, vai haver depreciação, vai, mas existe o valor residual, tio Chico, você vai vender esse veículo, vai recuperar parte do que você pagou, e outra coisa, esse bem, ele vai servir de herança para seu filho, é um acúmulo de riqueza, tá? Você não é rico pelo que você ganha, você é rico pela quantidade de bens que você tem, agora, um exemplo de locação de imóvel, ah, é melhor comprar o lugar, depende, segundo o Max Geren, ele fala também sobre isso, se você tem um milhão de reais investido, você pode morar de aluguel, porque esse um milhão de reais vai render ativos que vai pagar seu aluguel, e vai sobrar dinheiro ainda para reinvestimento, agora, se você não tem, meu amigo, compre, adquira um bem, porque o valor que você vai pagar de aluguel é a mesma coisa de uma parcela de um carro, de uma moto e de uma casa, essa é a minha humilha opinião, um abraço do Chico, boa madrugada, uma hora da manhã, não sei nem mais do que eu estou falando, um beijo. Um beijo, João Vanderlei, obrigado pela sua opinião, eu só não concordo com a questão do carro, acho que o carro não tem valor residual, é um bem de consumo, eu penso diferente, eu acho que é um passivo, é um bem de consumo, então dá sim, tranquilamente de você ter o veículo para você usar, e quando você não necessitar mais, você devolve, cancela a assinatura. o meu pensamento de um veículo próprio é por uma questão de cultura, como eu disse, sou um cara dos anos 70, nascido no final dos anos 70, e para mim sempre a batalha é de você adquirir coisas, ter um bem, mesmo que seja um bem durável, de consumo. E isso vai mudar, cara, mas assim, se eu tivesse, tanto que, João Vanderlei, a gente hoje, a gente tem a grande mudança, a grande decisão da indústria fonográfica foi as lojas virtuais, a Apple, quando lançou o sistema lá de música, deles, iTunes, quando revolucionou a indústria fonográfica, e hoje a gente não tem mais CD, os CDs que eu tenho estão guardados numa gaveta há anos, os DVDs que eu tinha estão guardados há anos na gaveta, eu acho que eu não tenho nem aparelho de DVD, eu tenho uma gaveta aqui, um CD, num laptop, nesse que eu estou usando aqui agora, e eu nem uso, cara. Então, eu não sei nem como é que eu vou fazer para assistir isso, para ouvir os CDs, eu até pensei um dia desse, pô, cara, eu tenho que ter um DVD player para pelo menos ouvir as músicas que eu tenho ali, que eu tenho álbuns incríveis lá, e eu preciso ter um tocador, porque daqui a alguns anos a gente não vai nem achar tocador de CD. E é exatamente pela revolução, essa revolução da indústria fonográfica, agora a gente teve a revolução da indústria cinematográfica com os streamings. A gente não aluga mais nada, acabou, a locadora foi uma coisa dos anos 80 até o início dos anos 2000, a primeira década dos anos 2000. Eu comecei a assinar a Netflix em 2011. Minha primeira assinatura pagando R$ 7,99 na Netflix. Em 2011, até hoje eu sou cliente Netflix. E foi ali, acabou. Não alugava mais vídeo, nem nada, já não alugava mais nada na época. E assim como houve revolução do cinema, da indústria fonográfica, nós teremos revoluções aí também na questão dos veículos. É inevitável. Não tem pra onde correr. Porque hoje eu enxergo que, como eu disse, é uma cultura minha. Eu quero ter um carro, porque eu gosto de ter um carro. Mas não é necessário, velho. Não é necessário. Se a gente pensar de forma pragmática, João, você é um cara pragmático porque você trabalha com dados. Você é um cara que trabalha com dados. Com números. Então, pra gente que trabalha com pragmatismo, pra que eu vou ter um carro, cara? Pra quê? Pra ter gasto com peças? Pra ter gasto com imposto? Então, a gente acaba tendo essas... Diminuindo esses custos alugando. Tendo um sistema como a gente não tem mais... A gente não precisa ir na locadora mais. Acabou isso. Você não tem que rebobinar. Isso da época que você tinha que ir na locadora pra alugar uma fita cassete. Você tinha que rebobinar. Se você não rebobinasse a fita cassete, você pagava a multa. Tinha lá um negócio. Multa. Se não rebobinar a fita, você será multado. E sabe o que algumas pessoas faziam? Compravam uma coisa chamada rebobinador. Acho que muitos jovens não sabem o que é isso. Rebobinador era um dispositivo que você colocava a fita VHS só pra rebobinar. Só pra rebobinar. Porque você rebobinar no videocassete podia gerar um problema no videocassete. Porque levava um tempão, né? Você assistia o filme todo. Pra quem não sabe, os mais jovens, fita de VHS era uma fita. Uma fita. Fita mesmo. Uma caixa com uma fita mesmo. E você assistia vídeo. Os filmes a gente alugava num lugar chamado Locadora. A gente alugava. Tinha vários filmes lá. E a gente ia na locadora. Alugava. Geralmente, véspera de feriado, sexta-feira. Eram os dias mais bombados porque tinha promoção. Então, tipo, você levava quatro vídeos e pagava dois. Ou pagava um. E você só entregava na segunda-feira. Ou seja, você podia pegar um monte de vídeo e ficar o final de semana todo maratonando os vídeos em fita. A espessura da fita era essa aqui. E aí você levava e você saia com um saco de vídeo e você tinha que rebobinar. Você terminava de assistir o vídeo e você tinha que fazer rebobinar. Você apertava lá o botão do videocassete. Eu tenho um videocassete. Eu vou mostrar pra vocês um dia. Eu tenho um videocassete aqui guardado. E um videocassete de quatro cabeças. É, fi. Quatro cabeças, fi. Os jovens devem ficar... Bicho, esse cara é muito tiozão. E é o seguinte. Comprava um dispositivo só pra rebobinar a fita. E aí você botava nesse dispositivo e voltava a fita pra você não pagar a multa. E aí... Acabou. Não existe mais locadora. Aí nos anos 2000 tinham as locadoras de DVD. Acabou fita. DVD. Acabou também. Não tem mais. Eu sou do tempo que você ia na loja de CD pra comprar CD, cara. Quando eu era adolescente, tá? Aí já na minha adolescência era CD. Você ia na loja de CD. Você pegava o CD. Você tinha encarte do CD. Mas eu também peguei a época dos LPs que eram uns bolachão assim que você tinha encarte. O álbum duplo dos Beatles era lindo. Era um álbum bolachão que você abria todo brancão e você abria. Você tinha lá... Meu Deus. Era uma arte pura. Porque você tinha um negócio gigante. E ainda tem os vintage hoje que lançam, né? E o meu primeiro dispositivo de música que eu ganhei na minha vida foi uma fita do Michael Jackson que minha mãe comprou pra mim quando eu tinha uns oito anos. Bad. Álbum bad. Eu acho que eu tenho essa fita ainda. Eu acho. Tá aqui em algum lugar. Eu acho que eu tenho. Vou botar na casa da minha mãe. E foi o meu primeiro... Meu primeiro dispositivo de música. Não tem mais nada disso. Acabou, gente. Acabou. Não tem mais nada. Não tem locador, não tem vídeo, não tem fita. Você não compra mais CD? Nada. Você pode comprar CD porque algumas bandas lançam algumas coisas vintage. Hoje você ter CD é vintage. Então acabou, gente. Esse negócio de ter carro, comprar moto. Daqui a vinte anos isso é tudo coisa de tiozão aqui. Os meus filhos, minha filha tem três, o meu mais velho tem oito, vai fazer nove agora, sexta-feira. E daqui a vinte anos o meu mais velho vai ter quase trinta e a minha mais nova vai ter vinte e três. Não vai ter mais isso. Vai ser tudo por assinatura. Você não vai comprar e vai ser feliz. Infelizmente, é o caso dos galbalistas lá. Você não vai ter nada e ainda assim você vai ser feliz. Mas quando você pensa em veículo, se você pensar de forma pragmática, é isso, cara. E toda a indústria está caminhando pra isso. Qual é o passo? Estourando o valor dos veículos. Que é isso que eles estão fazendo. Fazendo com que os veículos sejam vendidos sob demanda. Forçando a gente a não tê-los. aumentando o valor de forma absurda. Triplicando, quadruplicando os lucros em cima de um veículo que não vale nem metade do que ele é cobrado. E assim a indústria nos força a deixar de comprar, a criar uma demanda. Tá bom, você não pode comprar? Tá bom. Então você pode alugar. Você me paga mil reais por mês e você vai ter um carro alugado. Você não vai pagar imposto, você não vai pagar manutenção. Eu lhe dou o carro. E é um carro elétrico. Você não vai ter manutenção de carro elétrico. Tá aqui um carro elétrico. Mil reais por mês. Agora é um carro elétrico pelado. Não tem ar-condicionado, não tem nada. Mas se você quiser um com ar-condicionado, tá aqui, paga dois mil. E esse aqui é um pouquinho melhor. É isso. Então a indústria, e juro que não é teoria da conspiração, gente, não é. Eu não sou conspiracionista, eu não uso, eu não durmo com chapéu de alumínio. E nem quando eu desligo aqui a câmera live, eu vou botar meu chapéu de alumínio. É observar o mercado. O mercado, ele está caminhando pra isso. Algumas montadoras, algumas fabricantes, elas não fizeram isso agora, porque ainda dá pra apertar mais e tirar dinheiro da combustão, como as binárias de motos, Honda e Yamaha. Elas sabem que os mercados emergentes dá pra espremer ainda muita coisa de combustão. Mas as montadoras de carro já sacaram isso. a Renault foi a primeira a lançar veículo sob assinatura, que eles chamam de assinatura, aluguel de veículo. A Volkswagen também. Então, o caminho já está sendo apresentado. Só não enxerga quem não vê. Quem não quer ver, né? Só não enxerga quem não quer ver. Que eles estão forçando um preço absurdo. É notório. Tipo, ninguém vai comprar. Aí vai chegar um momento que ninguém vai ter nada, não vai comprar nada. vai ficar tão inviável ter um carro. É isso que eles estão forçando. É tudo premeditado, é tudo muito óbvio. Vai chegar um ponto de inviabilidade que só quem tem muita grana vai comprar carro. E aí eles vão dizer assim, a partir de agora a gente vai lançar uma assinatura. Você bota seu cartão de crédito, você vai ter um carro lá e você vai pagar mil reais por mês, que vai ser um valor ainda absurdo, mas você vai ter direito a ter um carro. Está aqui. Passa seu cartão, cartão de crédito. Se você não tiver cartão de crédito, você não é ninguém. Não tem cartão de crédito, você não é ninguém. Por que o cartão de crédito? Porque ele vai ter certeza que ele vai receber o dinheiro. Todo mês lá, milzão. Milão. Milão. O cartão de crédito. E é isso. Esse é o caminho. Primeiro dos carros, depois das motos. Mas as motos, vai ter moto aí, montadora de moto, que já vai estar fazendo isso daqui a no máximo 24 meses. Coloquem seus chapéus de alumínio. Preparem-se. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo Seja Membro. Muito obrigado. Seja Membro. Seja Membro. Seja Membro. Seja Membro. Legenda Adriana Zanotto